. Vai ser um delegado. Tu falando isso com um delegado, bicho? Meu filho, eu sou um procurador federal. Esse bicho aí é um merda perto de mim. Pelo amor de Deus, bicho. Agora, cadê minha carteira nessa caralho? . 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 Eu só acho que isso aqui foi um grano de respeito à cidadania brasileira, viu meu filho? A cidadania brasileira, não é? Não, é um grano de respeito. A gente está atendendo uma delegacia aqui, como se fosse um moleque. Eu estava num bar, conversando com duas meninas que me deram atenção, veio... Cadê o cidadão que está aqui, meu filho? Cadê o cidadão, meu filho? Você estava lá fazendo essa arbitrariedade? Vai falar com o delegado, meu filho. Com esse bote, eu quero que vocês se fodam, seus merdas. Vocês são uns merdas. Uns merdas, vocês não estudaram para outro concurso. Isso aqui vocês são os seus merdas. Agora vem aqui tirar onda, que eu pego você no meio da rua, certo? Eu pego você no meio da rua. E você não vai saber nem quem foi que fez a merda com você. É. É. Música 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 Obrigado.